Fuga de 5 ciclistas, André e Acre estão na fuga, já estão retornando, aproximadamente 2.3 a 3, a gente vai falar sobre o relatório, 5 ciclistas, André e Acre, André e Acre estão entrou perto do Bottas, botaram 7bit, vamos combater 3.3, 2, 3, 6 2, 4, 0,4, 0,4, 0,4, 0,0,1, 0,0 todas as 3, 6b different colors, Parkoud Hol Beach, Parkoud Holomar,忠, Stamini, Hrv, W o lyste, Hrv, W o lysteams, Hrv liggi, 6 e 4, 911, 2 e 1, 1 Obrigado.